E aí, como vocês estão tranquilo? Bom, tô aqui com uma ZX10, ano 2017, certo? Essa moto aqui, ela é show de bola, ela tem escapamento Leo Vinci, freios Brembo, suspensão show, né? A Leo Vinci foi o único upgrade dela, além de filtro de ar, proteção aí de motor e eliminador. É uma moto bem gostosa de andar, tem aí seus 186 cavalos, 183 na roda, né? Fazer um remapzinho, alguma coisa, chega próximo dos 190, mas não dá mais que isso. Quantos quilos que ela tem, eu não lembro, ficha técnica, se quiser, vai lá ler, eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre o que eu acho da moto andando e do que eu gosto da moto, do que eu deixo de gostar. Essa aqui, ela tá com SC1 na frente e SC1 atrás. Uma coisa que eu já não gosto dela é essas rodas, eu acho que essa roda dela é bem feia, né? As novas também ainda vieram com essa merda dessa roda, não colocaram roda nova na motoca. Mas, enfim, não é por causa de uma roda que ela não deixa de ser uma excelente moto. E eu acho que essa moto, pra mim, é uma das melhores aí. Pra quem faz o uso, igual eu, que é viagem, rolê, acelera, vai na padaria comprar pão, vai no barzinho, eu acho que pra mim é a melhor moto que tem por questão de conforto. A suspensão dela, mesmo sendo uma suspensão race, ela é muito confortável, né? Ela gira aí até seus 15 mil giros. Eu tenho três modos de potência, low, médio e um full. Tem, se eu não me engano, nesse modelo aqui 2017, tem cinco tipos de controle de tração. Eu não lembro exatamente. Não li a ficha técnica pra falar também. Então, vamos subir ou tá de boa? Subir mais uma vez aqui. Eu não posso esquecer que essa daqui, ela tá com... Com... Ah, caixa de marcha normal, né? Na R6 e na S1000, tá invertida. E eu peguei aqui só pra fazer um videozinho pra vocês. O reto fez pra eu sair de casa e ir acelerando ela. Eu quero passar um pouquinho da visão que eu tenho dessa moto pra vocês. É uma moto que eu gosto bastante, olha. Tem que tomar bastante cuidado que eu acabei de sair da S600. Então, é outra moto, tá ligado? A S600 também acelerando tudo. A S600 está porra da palanderia. A frente dela é bem mais leve, tá ligado? Nossa, outro freio, velho. Não vou acelerar tanto que eu não tô acostumado com a moto. Mas, dá pra brincar um pouquinho. Se o Luquinha me passar aqui de S1000, não adianta eu não dar pra eu acompanhar. Por causa do costume, pôr uma moto. Quadradão, quadradão. Quadradão, quadradão. Quadradão, quadradão. É uma moto que ela tem bastante proximidade com o solo, tá ligado? Então, é uma moto fácil de você ralar o joelho, por exemplo. A CIDADE NO BRASIL Uma moto muito boa de fazer curva, lembra mais o que faltou nessa moto aqui, que é umas rodas, igual a roda da minha ZX-R de pista, aí a frente da moto fica bem mais leve, bem mais fácil de fazer curva, tá ligado? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe o que eu acho mais da hora nela? É que mesmo ela fazendo curva pra caralho, a suspensão dela é macia, velho Isso é o que eu mais acho da hora nela, isso é o que eu mais acho da hora na CBR, tá ligado? Ela já tem uma relação bem longa, né? Então eu tô andando aqui de segunda, terceira, que relação dela é isso A CIDADE NO BRASIL 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 Estou andando com ela aqui 10km, já parece que é minha já tem uns anos Amém Freia top, hein? É isso, rapaziada Um rolezinho rápido aí com ela Muita gente tava me pedindo um role com ela E eu resolvi dar Passar um pouco do meu ponto de vista dela aí Como usuário comum, né? A moto é excelente, véi A moto é excelente Pra quem quiser comprar, pode comprar Que eu indico muito, véi A suspensão dela é show de bola A suspensão dianteira e traseira O motor dela é muito forte Acelera bem pra caralho A moto é da hora Fora o baixo e fora o alto Retrovisores aí com pisca Então, meu É uma moto que é muito gostosa de se andar Uma moto que é muito gostosa de se divertir Ela já tem o escapamento titânio Até a metade Aí se você quiser você coloca daqui pra trás Que ela se torna um full, né? Você só tira uma armita Coloca o link e a ponteira É... A AX10 ou a S1000 Ah, qual que você indica? A AX10 ou a S1000? Eu acho que isso daí é uma coisa muito particular É... Tudo vai do seu sonho Do que você quer Entendeu? Então eu não restringo muito a escolha não As duas motos são excelentes E brigam de frente a frente aí Dos anos delas, né? A AX10 2017 A AX10 2017 Elas brigam por igual Né? Eu ainda prefiro a cava Porque ela é mais confortável A suspensão dela É uma suspensão mais confortável Aí pra rua Pro nosso uso, né? Comum A S1000 não A S1000 é uma suspensão mais dura Né? E lógico Pra quem vai andar no autódromo Aí a maioria A galera troca Coloca ordens nas duas Moto, né? Pra quem acelera forte mesmo Pra gente que é um Piloto mais amador É tranquilo, né? É tranquilo a motoca Dito que ela tá Enfim Espero que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou dar aqui um 360 nela Ela foi pintada aqui a parte de baixo Tá na... Era cinza Tá preto Foi inteirinha pintada, né? Eu que fiz ela por inteiro Os adesivos aí Lá da moto faixa E a moto tá Zerada Show de bola demais Para lama também era verde Eu pintei de preto Vem mais bonito E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo É, nós estamos juntos E... Será que deu... Deixa eu ver se deu Dez minutos Deu É nóis, rapaziada Fui É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada